Fala aí, galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Homem Filho, trazendo a vocês mais um vídeo E desta vez, galera, estarei trazendo 10 curiosidades muito, muito top para o nosso canal Vamos começar aqui então, porque talvez o vídeo vai ficar um pouco longo Porque são 10 curiosidades, e cada uma é mais boa que a outra Primeiro, se eu colocar o cintinho aqui na placa, é a única letra que vai conseguir passar Deixa eu fazer aqui pra vocês, se não, melhor pra fazer Eu esqueci qual é o nome desse assento, eu esqueci o nome Mas se vocês for aqui colocar ele, ele vai ser o único que vai passar, vou colocar aqui Olha, vai ser o único que vai passar, eu acho que dá pra vocês feirem bem O único que vai passar Isso, essa é outra, tem dois tipos de gelo O gelo compacto e o gelo normal É no gelo normal, não podemos colocar porta Não podemos colocar nenhum tipo de porta, eu acho É nenhum tipo, e no gelo compacto, já podemos colocar Todo tipo de porta, já podemos O baú é o único bloco que não queima na lava Bem legal Deixa eu pegar aqui Enxada Não pode ser aberto Um bolo não pode ser aberto com o coisado Mas se você tá com o coisado, ele pode ser aberto Deixa eu mostrar o outro Essa é bem legal Aqui, ó Quando você coloca um esqueleto no nether, ele vira um esqueleto preto Um preto, é Um wither Muito legal Olha que legal Então, galera Vamos pra próxima coisada Ó, já estamos do lado Esse bloco aqui, que eu esqueci o nome E o bloco de pedra são iguais Só mudam a textura Se vocês puderem reparar, são realmente idênticos É O lobo A gente pode mudar ele Coisando Segurando aqui A javatirica é o único Um dos únicos bichos que não morre de dano de queda Deixa eu mostrar o próximo, galera E o próximo É do Aldeão zumbi Para curar um aldeão zumbi, você precisa de De poção de fraqueza E maçã dourada Se vocês puderem reparar Estava sendo Tipo um Um arzinho Meio azul Agora sendo meio vermelho Demoram uns 5, 10 minutos Para ele voltar ao normal Mas é garantido que ele volta, galera Deixa eu mostrar o próximo E No Último Curiosidade 10 Se cair um raio em cima de um aldeão Ele Ele vai virar uma bruxa Pode ser qualquer tipo de aldeão Ele vai virar uma bruxa E se cair um raio em cima de um Creeper Ele vai virar um Creeper elétrico Que se pode A explosão dele é muito mais forte Daí vocês estão me perguntando Por que eu não fiz? Porque é muito difícil Aqui no McP Master Que eu estou Dá para me fazer raios A hora que eu quiser Mas cair um raio certinho Neles é muito complicado Talvez eu faça um vídeo Um vídeo Quando cair um raio em cima deles Mas É complicado Então, galera Foram isso As 10 curiosidades Que Deu Minecraft Se gostaram do vídeo Não se inscrever Curtir Avaliar o vídeo Dar seu favorito E mais importante Se inscreva no canal Para poder acompanhar Os próximos vídeos Se gostaram do vídeo Não se inscrever Valeu Falou E Tchau Tchau